Olá, vagináticos! Tudo bem com vocês? Vamos hoje de resenha de um recebido top que chegou aqui esse mês na Lili, tá bom? E quando a empresa me contratou aí poder fazer essa parceria, eu já fui pesquisar sobre o produto da Empeda. Gente, eu fiquei encantada e ansiosa, louca pra chegar aí pra poder testar. E a resenha de hoje é a Onistep da Rubelita Profissional, que é essa progressiva aqui orgânica, 100% orgânica, tá? A Onistep, que tem a tecnologia ATH, alinha, trata e hidrata. Tudo que o nosso cabelo aí precisa em uma progressiva. Mas antes de começar aí eu falar dela e vocês verem aí o passo a passo, não se esqueça, se você caiu aqui de paraquedas no canal da Lili, se inscreve no canal, tá? E ative esta bendita sineta pra que você saiba que eu tô aqui na área toda semana pra vocês com vídeo novo aí, tá? Com várias resenhas legais pra vocês. Então, se inscreve no canal, ative esta bendita sineta, compartilhe o vídeo e dê like. Porque quanto mais você dá like no vídeo, mais o YouTube recomenda os vídeos da Lili. Então, vamos lá falar da nossa progressiva aí da Rubelita. Gente, esse é o site aqui da Rubelita e o meu cupom de desconto, que é o LiliBonita10, tá bom? Então, vamos lá para a nossa resenha da Onistep da Rubelita. Vem comigo, meus amores. Bom, meninas, para começar aí a nossa resenha maravilhosa, eu vou mostrar o anjo do meu cabelo. Vocês percebem que o meu cabelo tá bem andulado nessa parte aqui da frente e um pouco atrás. Tem mais ou menos uns seis meses que eu fiz uma progressiva no meu cabelo, que foi justamente a da Borabella, tá? Que também é a base de ácido e eu tava mantendo meu cabelo com botox. A cada dois meses eu passava um botox no cabelo. Então, ele tá bem enrolado, tá bem volumoso aí, como vocês viram. Bom, eu lavei o meu cabelo com shampoo. Eu usei esse shampoo anti-resíduo também da Rubelita. E ele contém extrato de algas marinhas, promove limpeza profunda, de maneira suave, sem danificar os fios. Obrigada, vizinha. E ele fala também aqui que reconstrói a fibra capilar por completo, hidratando profundamente. Eu lavei o meu cabelo duas vezes com ele, tá? Se tiver necessidade, eu lavaria até a terceira vez. Mas não teve essa necessidade. Então, eu coloco um pouquinho de shampoo na palma da mão, passo no couro, vou fazendo a massagem com cuidado para não lesionar o couro cabeludo. Porque na hora que você for passar a progressiva, pode causar, sim, ardência, porque você lesionou o couro cabeludo, tá? Então, lava com cuidado, com calma, duas vezes. Retira todo o shampoo do cabelo e, em seguida, você vai secar o cabelo 80%, tá? Seca todo o cabelo no secador. Não precisa fazer uma escova. É só secar, tá? A consistência dessa progressiva é uma consistência bem cremosa, um cheirinho bem suave, tá bom? Característico aí das progressivas de ácido, mas ela é bem suave. Eu consigo abrir aqui a embalagem e cheirar sem problema nenhum. Ela é bem cremosinha mesmo, com uma cor meia aperolada, certo? E eu coloquei aí no recipiente, como vocês viram, e vim passando mecha a mecha. Eu começo sempre da nuca pra cima, tá? Então, de baixo pra cima e vim passando mecha a mecha e alinhando os fios com um pente fino. Dessa vez, eu apliquei a progressiva em todo o cabelo. Não foi retoque de raiz. Eu realmente apliquei em todo o cabelo. Então, eu passo o produto na raiz, tentando deixar pelo menos um centímetro afastado da raiz. Como a gente aplica sozinha, a gente nunca consegue. Mas quando eu aplico em cliente, eu respeito aí a distância de um centímetro do couro cabeludo, certo? Então, eu passo com pente e passo com pincel e venho alinhando com pente fino. Eu deixei o tempo de pausa mais ou menos 50 minutos. Ela pode ficar de 50 a 60 minutos, tá? Eu deixei 50 minutos e enxaguei o meu cabelo uns 80%. E eu vim em seguida com o Baby Queen deles, que é esse daqui. Ele é 10 em 1. Que em breve vai ter resenha pra vocês. Gente, a consistência e o cheiro desse Baby Queen é sensacional, tá? Depois disso, eu só vim finalizar o meu cabelo aí agora com... Depois do tempo de pausa, que eu enxaguei toda progressiva, passei o Baby Queen. Eu vim finalizar o meu cabelo com a minha escova rotativa. Essa escova rotativa não me abandona. Tem 3 anos que eu tenho ela. E ela tá aí firme e forte, né? Então, eu sequei todo o meu cabelo com a escova rotativa. E em seguida, eu vim pranchando o meu cabelo mecha a mecha. Mechas finas, tá? E eu botei a temperatura da minha prancha 200 graus. Gente, eu prancho o meu cabelo, quando eu faço a progressiva, com mechas finas. Eu passo de 10 a 15 vezes na raiz e depois eu puxo duas vezes por comprimento, certo? Não precisa eu tá passando essa prancha quente desse jeito mais de 20 vezes no cabelo. Quando o cabelo é resistente, eu passo até 20, tá? Mas quando o cabelo, ele é mais maleável, é um cabelo fino, eu passo de 10 a 15 vezes mecha a mecha, tá bom? E duas vezes no comprimento. Fiz todo o processo e o resultado... Olha esse cabelo. Olha. Cabelo bem alinhado, bem hidratado, sensacional. Eu amei essa progressiva. Bom, gente, eu já falei a vocês. Ela tem a tecnologia ATH, que alinha, trata e hidrata ao mesmo tempo. Ela é 100% orgânica. Não contém formol e nenhum derivado de formol. A base de alisamento dela é o ácido lácteo, tá? E eu posso dizer a vocês, das progressivas de ácido que eu já usei neste cabelo, essa daqui foi a melhor. A melhor progressiva ácida que eu tive resultado nos meus fios, tá? Ela é uma progressiva orgânica. Serve para todos os tipos de cabelo quimicamente tratados. Ou cabelo virgem, tá? Pode usar. Serve para todos os tipos de cabelo. Eu só vou ressaltar um pouquinho para vocês que usam ENER e gostam de fazer progressiva. Se seu cabelo estiver saudável, sem queda, sem quebra, se você for uma pessoa que cura dos seus fios e já tem o costume de aplicar progressiva no cabelo, faz o teste de mecha antes de tudo. Tanto faz para quem usa ENER e para quem não usa. Faz o teste de mecha. Se passou no teste de mecha, pode aplicar aí a progressiva no cabelo. Isso vale para qualquer marca, para qualquer progressiva, tá bom? E eu testei em cabelo loiro também e vai vir resenha para vocês. De antemão, eu vou dizer a vocês que eu estou amando trabalhar com esta progressiva. Ela vai virar queridinha aqui do salão. E eu garanto a vocês, o produto da Rubelita vai ser produtos que eu vou trabalhar aqui no meu salão. Porque eu já testei os outros produtos e eu estou tendo resultados excelentes, tá bom? Mas essa progressiva aqui me surpreendeu bastante. Ela fala que ela é um alinhamento capilar. Ela contém colágeno, ácido lácteo, óleo de abacate. E também na formação dela contém glicerina e manteiga de karité. É por isso que o cabelo fica bem hidratado e alinhado por causa desses componentes que ela tem. Ela é uma retexturização da fibra capilar através do alinhamento dos fios. Ela diminui o frizz, o volume e aumenta o brilho. Gente, e o melhor de tudo, progressiva de passo único. Pra gente aí que é dona de casa e não tem tempo de estar em salão. Gente, a melhor coisa que tem é progressiva de passo único, sabe? Você não precisa secar o produto no cabelo. Você não precisa ter aquele trabalho de secar o produto no cabelo. Pranchar, esperar a cabeça esfriar, lavar novamente. Essa aqui não, meu amor. Passou, deixou o tempo de pausa, tirou todo o excesso da progressiva do cabelo. É só você vir fazer a sua escova e pranchar o seu cabelo. Obrigada, vizinho! E pranchar o seu cabelo, tá? Passo único aí pra vocês. Gente, a Rubelita é uma empresa já conceituada no mercado. Só que ela vendia produtos para salão, tá? E ela também é muito usada pelos profissionais lá em Portugal. Então, olha aí que beleza. E ela agora vem aí com um site pra vocês, tá? Pra vocês que não tem salão, mas gosta de usar produtos de qualidade. Tem site, sim, que é esse aqui que aparece pra vocês, certo? E o meu cupom de desconto é o LiliBonita10. Essa aqui, eu posso dizer a vocês que eu usei e aprovei e me apaixonei por essa progressiva orgânica, a One Step da Rubelita, tá bom? Se você gostou de mais um vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, ative o sininho, tá bom? E compartilha os vídeos, dê like aí e até o próximo vídeo. Beijo, beijinho, fiquem com Deus. Bye! Que eu fui! Tchau!